A inclusão de pessoas com doenças raras entre os públicos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19 foi debatida em audiência conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Seguridade Social e Família. O técnico do Ministério da Saúde disse que o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, já inclui vários tipos de doenças raras, mas argumentou que existe uma grande quantidade de doenças com essa classificação. E, por isso, considera impossível contemplar todas elas na definição dos grupos prioritários para a vacinação. Devido à quantidade de doenças que são contempladas nessa definição, ficaria muito difícil da gente incluir todas nominalmente, especificar uma a uma. Então, a gente não poderia incluir todas na priorização, uma vez que a gente tem priorizado aqueles com maior risco de agravamento frente à infecção. Já existem protocolos de cuidado para diversas doenças raras que poderiam estar sendo contempladas no PNI. A gente precisa ampliar isso. Pessoas com doenças raras precisam de leitos de UTI, precisam de hospital por mais tempo. A gente está passando por um momento onde não existe leitos disponíveis. Os debatedores defenderam também a inclusão dos familiares que cuidam de pessoas com deficiência e com doenças raras na fila de prioridades para vacinação contra o coronavírus. Atualmente, são considerados prioritários apenas os cuidadores profissionais. Cuidador de pessoa com deficiência, de pessoa com doença rara, é pai, é mãe. Porque se morrer o pai e a mãe, como aqui no Piauí, nós já temos esses problemas em relação à pessoa com deficiência, essas pessoas vão ter que ser assumidas por quem? Pelo Estado. Só quem vive no dia a dia para saber o que significa a dinâmica do dia a dia do cuidar e angústia dos familiares que precisam ir para o mercado de trabalho, voltam para casa com medo de estarem positivos e estarem com isso comprometendo ainda mais a saúde de quem tem uma doença rara. Não imunizarmos esta população dos cuidadores não profissionais significa não termos a coragem de olhar para o óbvio. O representante do Ministério da Saúde disse que o pedido está sendo considerado nas discussões técnicas para atualizar o Plano Nacional de Imunizações. Nós estamos sensíveis e provavelmente nós faremos sim uma ampliação desse termo de cuidadores, não somente os profissionais, mas também passar para os familiares, tá? E isso sairá nas próximas recomendações de uma forma mais ampla. Se não tem vacina para todo mundo, vai ter que realmente eleger prioridade. Esses pais que precisam sair para trabalhar e o medo de trazer, Tiago, o vírus para os seus filhos que já vivem uma situação de extrema vulnerabilidade por conta da doença rara e por conta da deficiência.